E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Antes de atualizar sobre uma das obras mais aguardadas, eu queria lembrar vocês da nossa mais inovação que está em andamento. E você tem a chance de concorrer a um ano de supermercado, mais um iPhone 14 128GB lacrado. Eu estou fazendo esse anúncio no começo desse vídeo também para informar que a nossa ação já chega em 65%. Se você não for rápido, não garantir a sua participação, pode ficar de fora. Então clica no primeiro link do comentário fixado ou na descrição deste vídeo e boa sorte. Gente, eu estou começando o vídeo em cima de um caminhão, cada vez mais perto do sonho. Todo mundo sabe, eu já compartilhei com vocês. Eu acho muito legal. E quem sabe um dia a gente alcance essa benção de ter um transporte tão importante. Pois o trabalho cresce e cresce também a necessidade de obtermos uma estrutura maior para poder alcançar os patamares que são altos. Os nossos sonhos, eles têm que ser sonhos altos realmente. E quem sabe um dia a gente alcance. Esse caminhão aqui é o caminhão da entrega, galera. O pessoal acabou de vir da cidade de Breu Branco. O pessoal da Buareta Construções, um abraço para vocês. E entregaram agora há pouco para a gente tijolos, telhas e capotes. Que são os complementos do telhado para colocar lá em cima. Eu estou registrando esse momento para dizer também que a gente já começa nesta próxima semana ou ainda nesta semana que estamos a colocação do telhado da moradia de Jaqueline. Uma das casas mais rápidas vai ser entregue realmente em tempo recorde. E nós estamos muito felizes. Estou falando muito rápido porque eu estou ansioso. Quando a gente fica ansioso, eu não consigo me concentrar porque temos uma campanha em andamento, que é a campanha da dona Francesca. Mas não vou falar muito sobre esse caso, não. Apenas justificando que eu estou realmente muito elétrico. Não consigo dormir direito. Às vezes não consigo nem comer. Porque é uma responsabilidade que você agarra. E nós ficamos torcendo para que dê tudo certo. Eu tenho certeza que já deu certo. Tá bom, gente? Olha aí como é que está a obra da Jaqueline. Você acompanha nesse momento. Dando um giro aqui de 360 graus para você. Ó. Está vendo a casa? Cara, essa obra está muito avançada. E a gente vai conversar agora nesse momento com a da Hilton, que é o responsável. Tem o Benedito aqui, o seu Raimundo também. Mostrar os materiais que chegaram. Eu quero, inclusive, agradecer nesse momento uma pessoa anônima. Ela ofertou, galera, todas as telhas e todo o madeiramento da casa. Simplesmente isso. Então a gente já está com um telhado garantido. Se você quiser colaborar com essa obra, se gosta dessa família, gosta do nosso trabalho, de qualquer forma, quer fazer parte de tudo isso, você pode simplesmente acessar a descrição do vídeo. Bem abaixo tem as informações para você fazer a sua doação de qualquer valor para essa obra. Porque em breve nós vamos entregar mais uma moradia para essa família incrível. E agora como é que eu desço, meu Deus? Como é que eu desço? Tem que pular daqui agora. Não tenho habilidade. Por onde é que desce, galera? Por aqui, é? Pronto, aqui no campo. Vamos tentar descer. A galera está ali só, merendando de boa. Tem uma escadinha aqui? Deixa eu virar aqui a câmera. E o medo de cair. Cadê? Aqui, né? Isso. E aí, galera? Boa! Beleza? Deixa eu apresentar esses dois aqui que estão de azul. Esse aqui é o? A Nailton. A Nailton. Você assiste o canal ou não? Sim, sim. Pronto. Então vai conferir esse vídeo lá às 20 horas. Esse aqui é o? Leandro. Leandro. Acompanha o canal também? Positivos. Pronto. Que maravilha. Essa galera, eles são lá da Boareto Construções. A gente sempre está comprando com eles. Muito obrigado. A galera faz entrega até meia-noite se precisar. Não é? Com certeza. Galera focada realmente. Um abraço para todo mundo. Eu esqueci o nome do vendedor, rapaz, que me atende. Meu Deus. É o Henrique. Isso. Um abraço para o Henrique. Muita gente boa para todo mundo lá. Está certo? Obrigado. Aqui nós temos o seu Raimundo. Quem foi que pagou essa merenda, seu Raimundo? Eu trouxe uma merenda e quando eu chego aqui já tem mais merenda. Tem mais merenda aqui. Foi o Macaúba. O Macaúba trouxe e eu e o senhor trouxe também para nós. Rapaz. Por que você não me avisou, Benedito? Porque já tinha merenda aqui. Aí merendamos duas vezes. E aí, tudo tranquilo contigo? Tranquilo. Beleza. Pronto. Como é que está, Jaqueline? Está bem. Está bem? Está bem. Todo mundo? Todo mundo. Perfeito. Cara, essa obra está... Levantando rápido. Eu acho que se a gente viajar, passar uma semana fora quando retornar, vocês já estão morando dentro da moradia, né? É rápido demais o negócio aqui. Parabéns. E aqui o cara responsável por absolutamente quase tudo por aqui, que é o Adailton. O Adailton, ele veio no dia que nós solicitamos a presença dele para falar a respeito da estrutura da casa de madeira, fez as medições, ele fez inclusive também as medições para a construção e está conduzindo até o presente momento. Sempre parabenizar você e sua equipe que está aqui hoje. E o que é que você pode adiantar para o pessoal a respeito desta semana, o que é que vocês estão fazendo e que fase nós estamos. Primeiramente, obrigado a todos que acompanham o canal, os meus parceiros aqui, Benedito e seu Raimundo. Hoje nós estamos na fase de fazer o desempenho. Desempenho. É. Tentem explicar para o pessoal o que é que é desempenho, porque às vezes a gente fala uma palavra e a galera não entende, porque eu não sabia o que era desempenho, ficava boiando. Aqui para a nossa região a gente chama de desempenho, outros chamam de oitão, é a parte que vai receber o madeiramento do telhado. Pronto. É aquele desenho, eu sempre falo assim, o desenho assim, gente, ó, se o seu telhado for assim vai ser, né, o desenho, se for assim ele vai ser assim, igual o do nosso amigo aqui, ó, você está vendo que tem tipo um triângulo lá em cima, assim, esse é o desempenho. Esse é o desempenho. Aqui já começou? Começou nessa parede aqui, nessa lateral. Na lateral. Vamos mostrar aqui para o pessoal para ficar mais de idade, você que está acompanhando, obrigado pelo carinho. Gente, olha a altura desse andanho aqui, rapaz. O andanho está lá em cima. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue mostrar por aqui. Deixa eu ver. O andanho está tampando tudo aqui. O andanho está tampando tudo. Ó, mas ele começou aqui, gente, ó. Você percebe que tem uns tijolos aqui, tem uma linha, está certo? Ela está formando o desenho. E Adailton, mata a curiosidade do pessoal, como é que vai ser o design desse telhado? Porque o telhado, ele também dá muita beleza para a moradia, né? Esse telhado aqui eu quero fazer, eu quero levantar aqui. A parte desse quarto deles aqui, eu quero fazer mais alto. Certo. A parte mais alta do telhado, aí eu desço com essa outra parte aqui, na altura desse aqui de trás, eu vou descer. Ele descendo e entrando à frente do quarto, mais baixo um pouco. Do quarto vai ser mais alto. Certo. Você entendeu aí? Porque eu não entendi nada. Vamos tentar explicar melhor. Como é que vai ser a queda do telhado? É para frente e para trás? Para frente e para trás a queda. Pronto. Você entendeu aí, galera? Vamos ter telhado assim e lá no fundo assim. Assim. O nosso estilo. Estilo. Só que na parte da frente, o Adailton vai fazer um... Vou dar uma diferenciada. Deixar um mais alto, outro mais baixo. Isso. Pronto. Na parte da frente, a gente vai ter isso aqui, mais ou menos. Como se fosse assim. Pronto. Tem uma diferença de um para o outro. Vai ficar bonito, não é, cara? Isso. Tá, beleza. Outra dúvida também do pessoal é a seguinte. Sobre a questão da água. A água que vai acumular lá atrás. Como é que a gente vai resolver? Vai ficar desse jeito, não tem opção. Como é que é? Água do telhado? Isso, água do telhado. Ou ela seca naturalmente? A gente não vai deixar ela para cair. Nós estamos calculando colocar uma calha atrás. A gente vai utilizar uns canos, uns tubos de 100. Meter pela lateral. Pela lateral. Tem um espacinho aqui na lateral. Aí vai jogar lá na frente. Jogar lá para frente a água do telhado. Pronto. Perfeito. Então. Maravilhoso. A do quintal, se for fazer um piso ou alguma coisa, tem que colocar um ralo. Perfeito. Tranquilo. Aí tem como também. Perfeito. Ótimo. Mas a água do telhado, ela não vai cair. A gente vai tirar ela todinha encanada. Perfeito. Tipo quem usa para cisterna, né? Na cisterna tem as calhas, né? Aí a água cai e já vai virar para dentro da cisterna. Inclusive poderia pensar na possibilidade de aproveitar essa água também, né? Água da chuva. Contrabalho para o sistema de cisterna, né? Isso. Bota a calha, a água cai toda na calha e virado para a cisterna. Aqui não. Aqui a gente vai jogar ela para a rua. É uma coisa sem pensar. Tá certo? Certo. Deixa eu mostrar logo aqui os cômodos para o pessoal. Galera, a gente já mostrou esse projeto e ele surpreendeu todo mundo, né? Adailton, porque realmente, embora o terreno seja bastante estreito, a casa ficou com um tamanho muito agradável. Ficou boa a casa, ficou boa. Nós estamos aqui nesse momento na cozinha. Deixa eu ver o que a gente tem de atualizações para mostrar. Temos essa janela, que ficou dessa altura aqui, que é um vitrô também? É um vitrô também. É um vitrô também. A gente tem aqui... A gente ainda vai aumentar para ver se a janela corta mais ela para aumentar. Ela vai aumentar mais um pouco, né? Isso. Pronto. Aqui é uma janelinha, pessoal, que dá acesso para lavanderia. Tá certo? Nós estamos crentes que essa casa vai ficar bastante iluminada. Porque você tem uma entrada de luz muito grande, que vai ser a porta da frente. A gente vai colocar ali uma porta maior do que a gente habitualmente usa, não é? Porta de 1,5 vai ser colocada lá. Isso. Aqui tem iluminação, aqui também tem... Lá na frente tem uma janela também, né? Tem uma janela também na frente. Então, a casa vai ficar bem iluminada. Deixa eu mostrar aqui agora. A gente consegue ter um pouquinho mais de noção. Foi tirado aqui as peças de madeira. Vamos entrar aqui no engano e parar no quarto. O quarto com um tamanho muito bom mesmo, de verdade. A gente pegou essas medidas com uma empresa, uma construtora, né? De casas padronizadas. E esse é exatamente o tamanho do quarto que a gente mediu lá. Quanto é essa medida mesmo, pai? Esse aqui a gente deixou um pouquinho maior do que o de lá. Certo. No comprimento dele. Deixou em 3,20. 3,20 por? Por 2,80. Pronto. E o outro lá? O outro lá ficou os 3 metros, que é o padrão de lá. Certo. Foi nos 2,80. Perfeito. Por aqui, isso é um quarto de casal e a Jaqueline ganhou um guarda-roupa gigantesca, né? E o Adailton quis dar essa aumentada, tá certo? Mas esse quarto aqui do Jailton e da Ana Paula, ele tá com tamanho padrão mesmo. Tá com tamanho padrão. Tá certo? Galera, tá aqui. Tá certo? Uma das maiores dúvidas e preocupações do começo da obra foi quanto a esse projeto. Então, ficou uma abertura alta, como você tá observando aí. 60 por 1. Isso. No entanto, a abertura aqui, a área da janela ficou grande, né? Ficou bacana. Bem iluminado também vai ficar. Então, em conversa com o irmão do Benedito, ele permitiu com que a gente fizesse dessa maneira, ao invés de colocar a janela baixinha aqui. Então, colocou aqui. Tá certo? Certo. O Adailton também já colocou aqui as conduítes, né? Os conduítes, né? A canaleta lá em cima, né? É. Aí, coloca lá nos conduítes, pra não ficar cortando depois o ferro. Perfeito. Vamos indo aqui. Aqui a gente tem, galera, o banheiro. Tá certo? Vamos entrando aqui no banheiro. Pronto. Esse banheiro também, ele é um banheiro compacto, mas que vai atender a família, né? Em suas necessidades. Inclusive, esse banheiro foi feito exatamente desta maneira, porque esse projeto é um projeto onde a gente está visando um estilo de moradia mais compacto. No entanto, não vai causar desconforto à família. Eu sei que você deve estar acostumado a ver banheiros muito maiores, mas o Adailton garantiu pra gente que esse tamanho é um tamanho padrão. Perfeito? Tamanho bom de banheiro. Tamanho bom. Então, é isso. Quando o banheiro estiver sendo finalizado, a gente vai ter mais noção. Iluminação que você falou ali, né? Ah, o que entrou. Pronto. Perfeito. E aqui nós temos o quarto da galerinha. Muito legal. Cara, eu fico assim, impressionado. Às vezes, não acredito que a gente chegou nesse patamar, nesta obra. Porque quando a gente olha, Adailton, pra cada tijolinho nessa parede, é uma pessoa que nos acompanha, não é? Então, nosso trabalho é um trabalho feito. Ele existe porque as pessoas colaboram. A gente nunca pode deixar de falar isso. Então, olhando assim, cada tijolo representa um pouquinho de vocês que acompanham. A gente fica imensamente feliz. Galera, olha a janela. Agora, esse aqui tem uma janela padrão, né? Janela padrão. Acesso ao quintal. Pronto. Chique demais. Janela baixa. Aqui é do quarto dos meninos. A gente vai colocar uma janela de vidro aqui com toda certeza. Pra ficar bem iluminado também. A casa está nesse patamar, nessa altura. Já tá toda amarrada em cima, né? Com ferragens, ó. Casa extremamente segura. Projeto seguro mesmo. Pronto. Vamos aqui, Adailton. Vamos aqui. Esse madeiramento aqui é? O madeiramento do telhado. Do telhado, que já chegou. Já chegou. Chegou o madeiramento. Chegou a telha. Para os caibos, as peças. Pronto. Inclusive foi a doação da seguidora Anuima, que eu falei pra vocês no começo. Que ela nos ofertou todo o madeiramento e todas as telhas. Ao todo, a gente tem 2.650 telhas aí. 2.650 telhas. A disposição. Tá certo? Aqui no quintal, vamos mostrar rapidamente o projeto da lavanderia. Você tá acompanhando. Pronto. Aqui vai ter o telhadinho dela, né, Adailton? Vai. Vai ser cobertinho. Onde é que você tá pensando em colocar o tanque de lavar? Desse lado aqui, aqui? Eu tô pensando em colocar pra cá o tanque de lavar dela. Pronto. Excelente. Se você colocar pra cá, vai ficar mais junto lá. Tem o acesso ao quintal. Perfeito. Ótimo. 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 Sensacional. Vou nas duas parede. Uma das duas opções tá excelente. E aqui a gente tem o quintal. Vê se você consegue mostrar, Maraquias, uma imagem de lá pra cá pro pessoal que tá acompanhando nesse momento. Olha, bem legal. Adailton, quando é que esse telhado vai tá prontinho? Você consegue dar uma posição pra gente? Bom, segunda-feira. Daqui a 7 dias. Sério mesmo? Sério. Pronto. Que maravilha. Todo cobertinho, né? Pra em dia a gente vai tá pra lá toda coberta. Que massa, cara. É isso. Mas olha, tá realmente um projeto maravilhoso. A gente tá quase acompanhando o vizinho aqui do lado, né? Vamos perto. O vizinho já fez o desempenho e a gente tá trabalhando exatamente nisso. E que Deus abençoe ele também, da mesma forma que tá abençando a gente. Será que dá pra subir lá? Dá. Vou tentar subir aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos subir aqui, galera. Mostrar pra vocês a parte de cima. Vamos subindo aqui, hein? Olha como é que é a parte de cima da casa, cara. Eu consigo explicar um pouquinho melhor pra você que tá acompanhando. Vou pisar aqui. Pronto. Já estou andando aqui em cima dessas tábuas, onde o pessoal utiliza pra poder acessar a parte mais alta da casa. Esse aqui é o desempenho, galera. Observem só. Essa linha aqui, escura de concreto, ela percorre toda a casa, ó. Você pode observar. Lá na frente nós temos ela. Aqui na lateral nós temos ela novamente. E em cima dessa linha está sendo colocada, estão sendo colocados novos tijolos, ó. Pra formar exatamente o desempenho, que é o desenho. Esse desenho aqui, você tá vendo aí, ó. Um triângulo. Ele vai utilizar ele aqui também, ó. Ou a linha. Vamos acompanhar a linha aqui, ó. Aqui a gente consegue ter uma visão muito legal acerca da obra. Olha o tamanho da casa. A gente pensa que é pequeno, mas não é pequena. Mas também não é grande demais. Medida certa. Cara, incrível. E a vista daqui de cima é muito bonita. Ô, Adailton, se fizesse uma laje aqui, né? O cara é muito legal, né? O pessoal sugeriu bastante, mas os gastos com a laje, eles são muito altos. O gasto com a laje é grande. E a gente teria bastante dificuldade. E o projeto que foi realizado aqui embaixo atende a família tranquilamente. Não há necessidade. Com certeza. O projeto da casa ficou bom. Bem compacto, com os cômodos todos. Bem grandes, com espaço adequado pra família deles, né? Que não é uma família muito grande, é uma família de poucas pessoas. E ficou bom. Ficou bonzinho, bem dividido. Vamos trabalhar pra gente cobrir ela daqui pra segunda-feira pra começar a gente fazer o piso. Não parece que essa casa já vai ser coberta. E já já vem o piso. Já já tá chegando. Já já vem o acabamento e acaba com tudo. É. Bacana. Parabéns, cara. Mais um beijo. A gente tá querendo levantar mais pra fazer o desenho do telhado. Aqui. Pra não ficar só assim. Entendi. Eu quero levantar, jogar a água pra cá e essa outra parte aqui vir mais baixa um pouco. No caso, esse aqui vai ser mais alto que esse. É como se na frente tivesse duas quedas. Isso. Duas quedas. Pronto. Uma mais alta e outra mais baixa. É isso aí. Quando tiver coberto vai dar pra ver legal. Vai ficar bonito. Não vai, cara. O madeiramento também vai dar pra ver bem legal. Vai ficar bonito. É isso. Galera, essa foi a atualização de hoje. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Aqui do lado nós temos o quintal do vizinho. Pra você ter noção. Como aqui é baixinho em relação a esse lado aqui. Diferença muito grande. Aqui tem um gatinho dormindo. Beleza? Lindo, né? E aí, cara? Fazer igual minha avó. Xenim! Não me deu moral. Então é isso, meu povo. Nós estamos aqui muito felizes com o andamento. Uma obra realmente incrível. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização. São exatamente 17 horas e 30 minutos aqui no Brasil. Eu venho correndo fazer essa gravação. Porque amanhã cedo nós estamos viajando para Baitetuba, no Pará. Trazer atualizações dos demais casos, né? Rever os meus outros filhos. Eu sempre brinco. Sempre brinco que as crianças do canal são meus filhos, né? E a gente fica com muita saudade da família da Deliane, da Vaniela e da Castanha. Então precisamos honrar o nosso compromisso por lá. Amanhã estamos viajando. Eu, Malaquias, Nonato e Cupido, eu já peço a vocês as orações para que a gente faça uma viagem tranquila, em segurança e consiga cumprir tudo o que está aqui no nosso coração. Um beijo especial. Mais uma vez, eu quero convidar vocês a participar da nossa ação. Não esquece. Por apenas R$0,99, você pode levar um ano de supermercado. Galera, eu coloquei três cotas premiadas dentro dessa ação. As três já foram encontradas. Teve pessoal de São Luís do Maranhão que ganhou. Pessoal de São Paulo. Foi muito legal mesmo. Agora, só tem o prêmio principal, que é um ano de supermercado, mais um iPhone 14. Você participa. O link está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Um beijo para vocês e tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.